Não tô lembrado não. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também não lembro? Nunca nem vi não. Mas tu não lembra? Nunca nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Tá sendo acusado que bateu, né? Que dia foi isso? Bateu não? Que dia foi isso?